Música Senhoras e senhores, presentes os alunos da 32ª turma do curso de formação de soldados do 7º Batalhão de Polícia Militar. O curso de formação de soldados 2013-14 representa mais uma grande conquista para a Polícia Militar e para o 7º Batalhão de Polícia Militar, fruto dos esforços de todos em busca da melhor preparação aos nossos alunos soldados. Ao longo de 10 meses de aulas teóricas, os alunos adquiriram os mais variados conhecimentos relacionados ao cotidiano policial em disciplinas como direito, policiamento comunitário, ética, direitos humanos e atividade técnico-policial. Como defesa pessoal, tiro policial, técnica e tática policial. Educação física militar e policiamento ostensivo geral. Após forte preparo teórico e prático inicial, os alunos foram designados ao estágio operacional supervisionado, no qual puderam aprender praticamente tudo aquilo que treinaram, foram meses de esforços e constante aprendizado em que cada um adquiriu suas próprias experiências profissionais. Assim, o 7º Batalhão de Polícia Militar tem a honra de apresentar à comunidade esses novos 31 soldados, os quais estão prontos e preparados para defender a sociedade do crime e protegê-la contra as mais diversas formas de irregularidades. É um momento de consagração e de muito júbilo. Para tanto, convidamos os formandos para receberem seus certificados de conclusão de curso. Convidamos o soldado Abner Manuel da Silva. Soldado Adriano dos Santos Maceiro de Mello. Soldado Alan Borges de Mello. Soldado Alan Borges de Mello. Soldado André Luiz Beleze. Soldado Bruna Lima da Cruz. Soldado Bruna Lima da Cruz. Soldado Cleiton Augusto da Silva. Soldado João Batista Macena. Soldado José Marcelo da Rocha. Soldado Rafael Gustavo da Silva. Soldado Rafael Marquezine Padilha. Soldado Rafael Marquezine Padilha. Soldado Rafael Marquezine Padilha. Soldado Ramon Basturi Goulart. Soldado Ramon Basturi Goulart. Soldado Ramon Basturi Goulart. Soldado Renana Silva. Soldado Tiago Gomes de Souza Soldado Tony Diego Scarparo Soldado Vitor Hugo dos Santos Silva Soldado Tiago Gomes de Souza Durante toda a primeira etapa do curso, os alunos foram avaliados de diversas formas. Foram provas e trabalhos práticos e teóricos, os quais exigiram muito esforço e dedicação de todos. Desta forma, prestamos agora uma respeitosa homenagem aos três primeiros colocados do curso, que obtiveram as maiores notas e melhor aproveitamento. Para tanto, convidamos o Coronel Gerra para fazer a entrega de homenagem ao primeiro colocado, doutor Amilcar para fazer a entrega de homenagem ao segundo colocado e o doutor Marcelo para fazer a entrega de homenagem ao terceiro colocado. Convidamos. Terceiro colocado. Soldado Diego Miguel Bilhameiro. Colocado o soldado Leonardo Rodrigues Martínez. A conclusão desse curso somente foi possível devido a todo apoio fornecido pelo Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, por suas diretorias, em especial a Diretoria de Ensino e Pesquisa, pelo Comando Regional e pelo Comando do Batalhão. Também foi de fundamental importância toda a dedicação da coordenação do curso e instrutores que não mediram esforços para que este dia pudesse se tornar realidade. Para tanto, convidamos que fiquem em pé o Coronel Gerra, a prefeita em exercício da Ana Maser, doutor Amilcar, doutor Marcelo e o Frei Daniel, para receberem homenagem aos novos formandos. Dando sequência aqui à cerimônia, também convidamos para que venham à frente o coordenador do curso, Sr. Capitão Edson Kamakawa, e o sargentiante, 2º Sargento Almir Bassani Martinez, para receberem uma singela homenagem. Convidamos os recipiendários e paraninfos para que retornem ao dispositivo inicial. Neste momento, será realizada a entrega das homenagens aos instrutores que contribuíram com todos os seus esforços para a formação dos novos soldados. Chamamos à frente, para que tome posição de destaque, o Major Carlos Henrique Cardoso, que ministrou as disciplinas de Deontologia Policial Militar e Polícia Comunitária. Também, o Major Otaviano de Carvalho Pereira, que ministrou a disciplina da História do Paraná e da Polícia Militar. Capitão William James Silveira, que ministrou as disciplinas de Legislação e Policiamento em Eventos Especiais, Primeira Intervenção em Crise, Direção Defensiva e Evasiva. Capitão Cláudio Roberto Longo Silva, que ministrou as disciplinas de Técnicas de Abordagem Policial Militar e Instrução Militar Básica. Convidamos também Tenente Eliseu Gonçalves, que ministrou as disciplinas de Direito Administrativo e Disciplinar, Direito Penal e Penal Militar, Legislação Institucional. Convidamos também para que tome posição de destaque Tenente Alcimar Crescêncio, que ministrou as disciplinas de Legislação Especial e Legislação e Policiamento Ambiental. Convidamos também o Tenente Hermon Alves de Lima, que ministrou a disciplina de Noções de Direito Constitucional e Civil. Convidamos também Tenente Diego Simão Manzano, que ministrou as disciplinas de Estudo do Armamento e da Munição, Operações Policiais Especiais, Sistemas Informatizados e Prevenção de Crime e Acidentes. Convidamos também para que tome posição de destaque o Aspirante Oficial Micael Jean da Costa Torres, que ministrou a disciplina de Tática para Confrontos Armados. Convidamos também Sargento Almir Bassani Martinez, que ministrou as disciplinas de Ordem Unida Policial Militar, Legislação e Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário. Convidamos também para que tome posição de destaque o soldado Fernando de Almeida Stabile, que ministrou a disciplina de Educação Física. Convidamos então para que tome posição de destaque o Tenente Namur Hamilton Zandoná, que ministrou a disciplina de Legislação e Policiamento Ostensivo Geral. Neste momento, convidamos os instrutores adjuntos para que tome posição de destaque para que tome posição de destaque à frente, convidamos o Sargento Jaime Pitarelli, que ministrou a disciplina de Tiro Policial. Convidamos também para que tome posição de destaque o Sargento Ademir de Vergênes, que ministrou também a disciplina de Legislação e Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário. Convidamos para que tome posição de destaque Cabo Arnaldo Casimiro Machado, que também ministrou a disciplina de Direção Defensiva e Evasiva. Convidamos também para que tome posição de destaque o soldado Eduardo de Oliveira, que também ministrou a disciplina de Defesa Pessoal. Convidamos os recipiandários e paralímpicos para que retornem ao dispositivo inicial. Boa noite a todos, autoridades, oficiais, praças, praças, familiares, amigos, formandos e, em especial, aos nossos instrutores. Aos senhores que iluminaram os caminhos obscuros com afeto e dedicação, para que trilhássemos sem medo e cheios de esperança, não bastaria um muito obrigado. Somos gratos a todos os senhores pelos conselhos, sábias palavras de incentivo e correção. A 32ª turma procura uma forma verbal de agradecer e de expressar uma emoção ímpar. Pois se estamos aqui, é porque, sem dúvida, os senhores fizeram e deram o melhor de cada um de vocês para que chegássemos à conclusão deste curso de soldados. Nesses meses em que convivemos, saibam que cada um de nós tem uma forma especial de agradecer. Mas, de uma forma geral, construímos vínculos não só de instrutores para alunos, mas como nossos mestres, companheiros de farda e amigos. Isto é o mais importante. Foram muitas as histórias, experiências, conselhos, que é onde nos tornar grandes profissionais, homens e mulheres de respeito. Temos muito o que agradecer, muito o que aprender. Afinal, estamos apenas começando uma brilhante carreira que, com certeza, através de seus ensinamentos, será realmente brilhante. Queremos, neste momento, fazer menção ao primeiro tenente Diego Simão Mançano. Lembramos perfeitamente que o senhor tenente foi o nosso primeiro coordenador do curso, tendo em mãos uma responsabilidade gigantesca, uma dura missão. fazer com que 31 civis se tornassem militares. Parabéns, tenente. Foram muitas as FAs, muitas faxinas, sol quente nos ombros, frio, enfim, são momentos como estes que nos tornam grandes profissionais. Como somos profissionais, a missão do senhor à frente do nosso pelotão foi marcada por uma despedida. Lembramos o dia em que o senhor se pronunciou em sua despedida com a seguinte frase, foi me dada uma missão, coordenar uma turma e agarrei essa oportunidade com garra. Parabéns, tenente. Missão cumprida. A 32ª turma agradece. O nosso muito obrigado. Bom, com a saída do tenente Mançano, o capitão Edson Kamakawa deu continuidade à coordenação. Somos gratos também ao senhor capitão. Muitos conselhos, palavras de ânimo, incentivo. Não seria diferente. Estamos hoje aqui nos formando com o senhor à nossa frente. Sentimos-nos orgulhosos de ter o senhor como nosso coordenador. Queremos agradecer pelos ensinamentos que nos transmitiu ao longo desses meses e pela amizade demonstrada a cada formando. Também por ser exatamente do jeito que é, ampliando nossas expectativas, permitindo-nos antever um futuro melhor. O nosso muito obrigado, capitão. Instrutores, os senhores são seres realmente especiais. Tenham certeza que dentro de cada um de nós está guardado um gesto, um conselho, um olhar, uma palavra de incentivo que cada um dos senhores nos dirigiu. O nosso muito obrigado. Agradecer em especial o nosso querido amigo Hilton Plaza pelo pão de cada dia. O nosso muito obrigado. Queremos finalizar este momento com um pequeno texto. Quero um dia poder dizer às pessoas que nada foi em vão, que o amor existe, que vale a pena se doar às amizades, às pessoas, que a vida é bela sim e que eu sempre, nós sempre demos o melhor de nós e que valeu a pena. Mário Quintana. Obrigado. Convidamos neste momento para fazer uso da palavra o senhor Amilcar Cavalcante Cabral. Por gentileza. A emoção e alegria que eu recebi o convite para ser o padrinho dessa turma. para mim, confesso que foi uma surpresa e também uma emoção muito grande, porque eu tive a oportunidade em setembro, Major Cardoso, no início da primeira aula desse curso, eu estava aqui em Cruzeiro do Oeste e tive a oportunidade de participar daquela solenidade. e agora também poder participar da entrega da formatura de vocês. Ser um policial militar, além de uma honra, tem uma responsabilidade muito grande. Por quê? A polícia militar, como todos nós sabemos, especialmente a polícia militar do Estado do Paraná, goza de um conceito muito grande a nível nacional pela forma como atua em defesa do cidadão paranaense. Então, vocês estão entrando numa corporação que já goza de um prestígio muito grande e que precisa de bons policiais, tanto policiais militares masculinos como femininos que estamos vendo aqui. Vários policiais femininos. vocês vão entrar nessa carreira tenho certeza que com muito sucesso é uma carreira que ao longo do tempo vão trazer para vocês muitas alegrias, tenho certeza, como também vocês vão ter bastante trabalho. A polícia militar e o seu corpo de efetivo não se sustenta num trabalho tranquilo. Haja vista as várias situações que vocês vão estar enfrentando daqui para frente. Cruzeiro do Oeste de uma maneira muito especial tem no sétimo batalhão da polícia militar um carinho muito grande. Sei que aqui tem pessoas de vários municípios da região e até de outros estados. mas Cruzeiro do Oeste tem um carinho muito especial pelo sétimo batalhão. Tanto que na ocasião de uma possível transferência do batalhão para o Moarama Major Cardoso Major Carmelito o Enio que estava lá em Moarama ainda antes da implantação do seu 25º todos sabem da luta que Cruzeiro do Oeste travou Justo